O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou que as medidas propostas pelo governo para recuperar a economia seguem o ritmo de aprovação e que o país já saiu da UTI. O Brasil estava na UTI. Nós estamos enfrentando a maior recessão da história do país. Essa recessão não foi construída em meses, ela foi construída em anos. É uma recuperação que demanda um pouco mais de tempo. Por quê? Porque é uma crise muito profunda e muito longa. Mas é uma recuperação sólida. Meirelles indicou ainda que é preciso controlar os gastos públicos para preservar a capacidade de investimento do país. Primeira vez no Brasil, desde a aprovação da Constituição de 88, em que se limita o crescimento dos gastos públicos no país. E isso é fundamental. Os gastos públicos, como proporção do produto, praticamente dobraram. De 2006 até hoje. E isto é o que está gerando esta crise toda. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, também participou do Congresso. Anunciou que o Programa de Proteção ao Emprego, o PPE, lançado em julho de 2015, vai ser mantido com o nome de Programa de Seguro ao Emprego, o PSE. Na prática, os funcionários podem ter a jornada de trabalho reduzida em até 30% com redução proporcional do salário. Com redução de 30% na jornada, o salário cai 15%, pois o governo banca metade da redução com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Com essa economia de cerca de 2,5 bilhões de reais anuais, estaremos financiando a continuidade do PPE, que passará a ser permanente, com um custo de apenas 1,3 bilhões em quatro anos, para se manter 200 mil empregos. Então, vamos lá.